Eu quero minha mãe Fala galera, Nelson Youssef Você que me conhece do Youtube Tá bom susto, mano? Não, cara É isso aí, ô Milena O que que tá acontecendo com a sua mão? Você fez uma culpa Não falta Calma aí, ó, agora volta ao normal Caralho, o que você tem, velho? Ó, deixa eu explicar uma coisa, pessoal A Milena A Milena colou a mão na perna Só que quem colou a mão foi ela Não colou nada não? Colou Quer ver, Milena, que legal? Faz assim com a boca, ó Isso Agora aperta mais, até ela colar Olha que legal, Milena Milena, calma Calma, agora descola Para A capa do mar não tá com nós Não consigo descer meu pé Milena, não é muito louco? Não Eu tô com medo Você falou que não acreditava, que era mentira Tá, mas agora eu acredito Agora, Milena, olha que legal, ó Olha que legal, agora você fica em pé, ó Fica em pé Ufa, se chega E só que legal, Milena, agora você cola no chão, ó Igual um poste Colada, colada no chão Tenta andar Me puxa Não, puxa Não, puxa não, que ela cai É maluco, não é? Agora solta, ó Vai Para de fazer Meu Deus Ah, isso aí galera, Nelson e Ocef aqui na Praça Brasil Mais uma vez Milena, olha aqui Não é uma hora que você crer, eu canto Fala aqui no meu canal O que que você achou Da experiência É louco, né? Não, mas você falou pra mim Que não acredito Eu não acreditava Mas de repente do nada eu tô colada no chão Do nada eu não consigo andar Não consigo fazer nada É, Milena, fecha o olho aí Aperta Aperta o olho Isso, ele cola Tenta abrir Ah, ah, não vale roubar não Abriu Ela roubou Ô Milena, fala uma coisa, quer ver? Fecha o olho Isso, respira fundo Relaxa Isso, durma Isso, bem relaxada Mais e mais Agora Milena, pensa Pensa, pensa numa bebida que você gosta Eita, agora, agora Isso, aquela lá Pensa que você bebeu muito ela Mas muito mesmo E toda vez que eu estralar o dedo Você vai sentir o gosto Toda vez que eu estralar o dedo Você vai sentir o gosto E o efeito dessa bebida 3, 2, 1 Olhos abertos Ô Milena Ô Milena Da Jurupinga 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 Olha Milena Isso aqui, ó Mano, eu quero mais isso É muito bom A cara dele É muito bom A Jurupinga é bom, velho Fica mais gostoso, ó Mó barata, né? Essa daqui eu quero pra sempre Que é pra sempre, pessoal É isso aí, hipnose, né? Um sonho é 7 Até a próxima Partiu